Fala pessoal, eu sou o Rafael Razera e hoje nós vamos resolver o exercício de expressões numéricas. Foi o exercício número 21 do caderno de exercícios da prova de soldado PM São Paulo 2011. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube e recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Então vamos lá! O exercício 21 do caderno de exercícios. Antônio, Bruno e Carlos participaram de uma gincana e, em uma das provas, cada um deles retirava um papel com expressão matemática. O resultado dessa expressão era o número de pontos que eles ganhariam. As expressões retiradas por cada um deles foram as seguintes. Então aqui eu tenho o papel com a expressão do Antônio, que é 5 elevado ao quadrado menos raiz de 49 sobre 2 elevado ao cubo menos 2. Aqui eu tenho o papel com a expressão do Bruno, raiz de 8 vezes, abre parênteses, raiz de 81 menos 3, fecha parênteses, sobre 2 ao quadrado, vezes 3. Aqui eu tenho o papel com a expressão do Carlos, raiz de 13 menos 2 ao quadrado, sobre 1 sobre 2. Bom, a ordem decrescente dos valores das expressões correspondem aos papéis retirados, respectivamente, por. Então eu quero saber a ordem decrescente dos valores das expressões. Então eu vou colocar aqui, ordem decrescente. Se é ordem decrescente, é do maior para o menor. Bom, então vamos descobrir os valores das expressões. Então aqui eu tenho o papel com a expressão do Antônio. Então já vou colocar aqui, Antônio. 5 elevado ao quadrado, 25, menos raiz de 49, raiz de 49 é 7. Então, menos 7, sobre 2 elevado ao cubo, que é 8, menos 2. 25 menos 7, 18. 18 sobre 8 menos 2, 6. 18 dividido por 6, 3. Então, o número de pontos que o Antônio ganharia é de 3 pontos. Então agora vamos fazer o Bruno. Então aqui, 1. Bom, raiz de 8, então eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 8, vezes, abre parênteses, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 81 é 9. Abre parênteses, 9, menos 3, fecha em parênteses, sobre 2², 4, vezes 3. Bom, lembrando aqui, pessoal, que em expressões numéricas, primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses, depois dos colchetes e, por último, as chaves. E também, primeiro eu resolvo raiz, potência, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. Então vamos resolver aqui os parênteses. raiz quadrada de 8, vezes, abre parênteses, 9, menos 3, 6. Então, vezes 6, aqui eu já eliminei os parênteses. raiz quadrada de 48, sobre 4 vezes 3, 12. raiz quadrada de 8, vezes 6, 48. raiz de 48, sobre 12. 48 dividido por 12 é 4. Então, raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, 2 é o número de pontos que o Bruno ganharia. Então, agora vamos fazer o Carlos. Bom, raiz de 13. Então, raiz de 13. menos 2 elevado ao quadrado, que é 4. 13 menos 4, sobre, ou dividido, por 1 sobre 2. Raiz de 13. 13 menos 4, 9. Raiz de 9, dividido por 1 sobre 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3, dividido por 1 sobre 2. Pessoal, quando eu estou dividindo fração, eu multiplico e eu inverto o denominador pelo numerador. Então, aqui 1 sobre 2 vai ficar 2. E 3 vezes 2 é 6. Então, 6 é o número de pontos que o Carlos ganharia. Então, agora que eu já sei o valor das expressões, eu tenho condições de descobrir qual é a ordem decrescente do maior para o menor. Então, aqui, eu vejo que o maior é o Carlos com 6 pontos. Então, eu vou colocar aqui o Carlos. Depois, o segundo maior é o Antônio com 3 pontos. Então, aqui, o Antônio. E, por último, o Bruno com 2 pontos. Então, aqui, eu tenho que a ordem decrescente dos valores das expressões é Carlos, Antônio e Bruno. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, Antônio. Bom, se aqui é Carlos, começou com Antônio e já não é. Alternativa B, também não. Alternativa C, Bruno, também não. Alternativa D, Carlos, Antônio e Bruno. Sim, é a alternativa D. Bom, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber expressões numéricas. Inclusive, eu tenho um vídeo bem legal de expressões numéricas que eu vou deixar aqui no card. Vale a pena conferir. Bom, esse foi o exercício. Bom, esse foi o exercício.